Número 3 e a Lina, de Carabeiras, de Ciro R. Vamos? Sei que para sair desse mundo primitivo e voltar ao futuro, somente mesmo terminando nossas missões, devemos pegar todos os pontos da onde ficarão as barreiras de toque de cristal. E enchê-los de energia das trevas. Ah, se não fosse aquelas selos, já teríamos terminado isso. Mas não tem problema, logo elas serão derrotadas. Só o mestre Rubens para mandar coisas abaixo da minha competência. Ah, meu estilo é muito melhor, muito melhor do que a da minha irmã mais velha. Mas não tem problema, não há concorrência. Eu sou a segunda mais velha. E a mais atraente de todas as acaixistas. Palmas!